Bom, começando aqui a nossa live, transmitindo aqui uma partida entre Jilson, aqui de conquista, e Balci. Balci já tem a primeira partida, ele conseguiu fechar, e agora estamos na segunda partida. Balci está na tacada com 13 pontos, indo para a bola 3. Colocou muito bem, colocando a 2, agora talvez a 1. Tem tudo para fechar, se ele colocar bem essa 3 aí. Balci foi para 21 pontos. Gostei. . Gostei, é uma vaga. . . Hoje aqui está disputando São oito Orléans Que foram classificados ontem E hoje estão disputando Aqui quem vai já Os quatro para sempre final Bola difícil colocada Aqui pelo Xará Gilson E aí E aí E aí Colocou um a 4, pegando a 5, agora está indo para 6, 21 pontos contra 26 pontos. Colocou a 6, está vindo a 5, tem tudo para brincar a sapatilha. Colocou a 5, mas ficou um pouco longe da 6, mas já colocou um pontinho de frente, 32 pontos contra 26 pontos. Colocou. 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 E aí, senhoras e senhores. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Se ele matar, ele vai pegar 6 e possivelmente finaliza a partida. O Rossi foi para 47 e o Gilson tem 32. 15 pontos é a frente. . . . . . . . . Pois é, Cláudia. Fala, foi bom. Galer, Alérgico e Marco. Quiserem que vai ajudar a mim? Vai ajudar a mim, ou você? Quiserem que vai ajudar a mim? Bem, vamos poder seguir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.